o maluco tem um cara que eu não vou nem falar o nome dele aqui porque ele quer atenção esse maluco tá querendo tem aqui porque essa lei não vai pra frente tomara que não vá mas ele quer criminalizar você que joga jogos violentos você que tá em casa de boa no sofá ou na cama ou até na cadeira jogando seus joginhos joguinhos por tela de boa porra não tô fazendo nada demais para a sociedade não tô fazendo nada de mal eu tô aqui de boa não fazendo nada de ruim para a sociedade e eu vou ser um criminoso olha que genial nossa parabéns parabéns você caralho o cara tá querendo fazer isso cara a mas aí teve um cara lá de um outro eu não vou falar o nome de ninguém aqui não quero falar não porque eu não quero dar atenção para esse filho da puta não tomar no cu ficar não querendo atenção o cara falou chegou o cara da política música da polícia não suportando com sua você tá jogando seus joguinhos seus joguinhos meu porra deixa a molecada jogando seus joguinhos cara chegou lá falou é essa criminalidade está tendo no brasil é porque os jovens estão jogando muito videogame vai tomar no cor isso não faz sentido nenhum porra a gente tá jogando nossos joginhos aqui e nós somos criminosos ué eu não tô fazendo nada de mal eu tô fazendo um vídeo aqui no youtube e aí quantas pessoas que eu matem na rua quantos milhões de pessoas que não jogam pelo mundo cara que não fazem um mínimo de mal para ninguém ninguém não fazem mal a ninguém cara e o cara vem fazer essas porra falando merda 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 pra caralho porque não quero fazer essa lei porra nós somos um dos maiores mercados que que vendem jogos que tem mais jogadores jogando e os cara não não minha culpa não é da sociedade não é culpa não é culpa de milhões de outras coisas não é culpa do jogo é eu peço eu fui e teve um atentado lá um atentado e tudo eu não quis falar nada porque eu já sabia que os caram falar que era culpa dos jovens é claro que os caram falar que é culpa dos jogos que são violentos e amanhã tá jogando que quieto nem agora o cachorro lá eita acho que é melhor considerar que isso é crime hein foda tem que considerar que é crime a mas porque não tem os estudos que falam que jojinho quem joga jojinho violentinho eles ficam violentos e qual que é o estudo é mesmo não tenho aqui para te informar qualquer é o o o negócio mas é verdade é verdade é claro que é verdade aí os cara a galera de rádio chegaram e mostraram que isso é tudo balela mané isso é tudo balela aí o cara não mas eu tenho estudos tem porra de estudos porra nenhum vai tomar no cu essa porra ninguém tá fazendo mal a ninguém não milhões de pessoas pelo mundo jogando seu jorginho assim quem é que tá fazendo mal aí porra ninguém ninguém tá todo mundo de boa lá e se o cara faz ah não mas teve uma garota daí que matou um monte de gente jogando jorginho e eu que tô jogando joguinha que não tô fazendo nada e o senhor de idade que tá jogando jorginho lá teve uma mulher lá que tá a senhora de idade jogando de carinha e ela tá matando pessoas já pegou uma espada fez magia e matou pessoas e eu tô jogando que eu gosto de ver quando agora vou fazer motor de bonequinho por aí o cara que joga maria vai ficar pulando nos canos e escambau ué que porra é essa não faz sentido nenhum cara que joga monópolis e agora tá rico não faz sentido cara os caras chegam nessa porra não não tomar que porra não vai para frente cara por favor é um é um bagulho mais idiota do que o outro a gente fica que vem vencendo no brasil os caras falam que é jogo e faz mal as pessoas as pessoas jogam joguinhos e ficam maldosas do nada tá certo não tá certíssimo é um argumento muito válido na cara não dá não velho porquê cara por que a gente tá vivendo um país tão merda assim porra é o argumento mais imbecil que eu já vi cara eu lembro quando saiu o manhunt não manhunt não eu não vivi na época não mas eu lembro de ter visto análise do zangado ele falando o que aconteceu que foi de uma família que teve um garoto que jogou manhunt falaram então a culpa é do garoto que jogou manhunt ele matou todo mundo por e depois descobriu que quem matou a galera não foi o garoto que jogou manhunt quem morreu foi o garoto que jogou manhunt e quem matou o cara nem sabia que era jogo e porra saiu o cara aí a família é ganhou um milhão em cima da rockstar e depois não pediu nem desculpas ficou assim mesmo por aí a foda-se a gente já ganhou nosso dinheiro mesmo me foda-se aí vai tomar um cúmulo não dá não ó só cheguei aqui para falar assim mesmo que é a maior palhaçada que eu já vi enquanto conta tendo criminalidade é corrupção no brasil que ela tá querendo se importar com nossos jojinhos tomar no cú né não porra